E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. A gente tá iniciando mais um episódio aqui dos colonos. Hoje eu tô aí com o Tips. E aí, Tips? Bão, mano? Tá no push total, Tips. Tá, Tips tá tomando 10x0 aí. Daqui a pouco ele dá um olho aí pra vocês aí. Na hora que ele conseguisse se arrumar. Galera, ó, eu dividi minha fazenda, resolvi aqui, cara, meus problemas que eu tinha. Deixa eu botar aqui. Aí, véi, 10x0, hein, Tips? E o meu push total não tá funcionando. Ah, entendi, cara. Ô dó, véi. Então é o seguinte, galera, eu abri outro campo aqui pro fundo, cara. Deixa eu ver se eu... Sei lá onde que eu deixo. Aqui, ó. Pronto, crescimento. Aqui dá pra ver todos os meus campos. Eu abri esse outro campo aqui pro fundo. É... Dei uma dividida nele, cara. Abri esse aqui, essa parte aqui. Só que eu só tô trabalhando essa parte. O que eu tô fazendo? Eu tô subsolando ela, porque eu abri ela com... Uma grade, né, cara? Aí você já viu como é que ficou. E eu vou plantar cana nessa área aqui, galera. E na área ali de trás, que era aquela área que a gente colheu cevada, aquela área entre aspas novas, entre aspas nova, eu dividi ela, passei uma estrada entre ela aqui, ó. Tá vendo esse curto bagulho verde aqui? É uma estrada que tem aqui. Dividi ela em duas partes. E eu vou plantar grama aqui. Nessa área aqui, tem cevada plantada, né, cara? O meu funcionário tá lá plantando cevada. Então, vamos sentar a bota, cara. Furtei o trator do Ryan hoje, véi. Os dois, no caso, cara. Tô com o T8 dele aqui. O T8 não, me tiro o T9 dele, né? E tô com o 8530 do peão também, né, véi? Então, vamos ligar o trator aí e sentar a botina, cara. Vou botar na H ali pra plantar cana. Que a galera votou pra gente trabalhar com cana, né? Então, eu fiz esse campo aqui, que ele não é absurdamente grande. Também não é um campo tão pequeno. Dá pra gente se divertir bastante. Eu praticamente já abri toda a área do meu terreno, né? Eu acho que não tem praticamente mais nada pra gente abrir. Talvez só um pedacinho ali atrás daquela antena lá. Sei lá se eu vou abrir lá também, que eu vou fazer da vida. Mas, agora a sede ficou bem top, galera. Agora ficou zica da balada, mano. Oi, o tipzeira. Tava, tipo, eu pensando aqui agora, né? Ficava bem mais bonita a grama, assim, desse jeito que tá, tipo, no farm 17, eu acho, já. O plantava grama, plantava troço verde. Sim, cara. É, tipo, já saía verde. E, além de tudo, é, tipo, você não conseguia mais plantar em cima da grama. Lembra disso? É. Você tinha que passar o subsolador lá, criar outro campo. Basicamente, você descriava o campo, né, cara? Era algo bem complicado, mano. Galera, deixa eu trabalhar um pouquinho com os animais aqui, ó. Os porquinhos tá tudo sujo aqui. Eu vou ter que dar uma limpada no chiqueiro dos bichinhos ali, velho. Tem que passar uma pá ali pra pegar aquela sujeira que eles deixaram cair. Eu também tenho que jogar uma palha pros porcos. Tenho que jogar uma palha ali pros cavalos também que tão ali, cara. Essa minha sede tá meio pesada aqui olhando pra esse barracão, galera. Por causa do excesso de veículos, mano. Então, vocês já viram, né? Eita, noide seu. Esqueci de fazer o negócio, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar a palha. Aproveitar que eu tô forcado de feno aqui, cara. Vou pegar a palha ali e colocar naquele bagulho ali. Isso aqui, galera, ó. Essa máquina que vocês tão vendo, ela é vermelha. Ela é um triturador de palha, cara. Um triturador de feno. Ele é muito legal. Já tem um feno aqui em cima. Eu vou colocar outro. Eu acho que o certo, na verdade, é até colocar um feno redondo aí. Mas tudo bem, né, velho? É, eu vou comprar um bagulho de fazer feno redondo depois, galera. Vai ficar mais fácil de trabalhar. Deixa eu ver se já... Eu não caio ali não, velho. Nossa, aquele ali tá quase caindo, galera. Vocês viram a armada, cara? Tem que... Com calma aqui. Isso é porque eu deixei meio longe. É porque eu tentei... Como eu tô com o tratorzinho com o FL, né? Ele, tipo, é meio complicado de pegar. Aí eu acabei batendo e esbarrando na barra ali do lado. E ele derrubou um pouquinho. Mas não tem problema, né, rapaziada? Acontece, né? Deixa eu ver se consigo deixar esse trem aqui dentro, velho. Ele tem que ficar aqui, galera. Ele não some do nada, cara. Ele só vai sumir basicamente na hora que eu ligar essa máquina. Vocês vão ver aqui que legal o que é, cara. Eu acho que lá nos porcos... Deixa eu até ver quantos porcos a gente tá, que acelerei o tempo. Eu não quero comprar um fertilizante, meu. Ah, tô só, vi, tipo-se. Tô tranquilo, velho. Depois a gente negocia isso aí. Mas, ó, eu tô com 27 porquinhos. Quentão? Opa, eu compro. Vambora. Não, quantos... 484 eu tenho. Quantos bag que é? É aquele bagulhinho, entendeu? Vai dar dois bag do pequeno. Mas só quentão, cara. Eu tava do preço. Ah, vamos pensar no seu caso. Onde é que ele tá, Tips? Eu vou levar pra loja agora que, tipo, eu vou desalugar pra essa planta dele que eu já plantei capim. Daí eu vou... Cara, que cara de vaca, velho. Viu? Deus do céu. Eu só vou comprar porque tá barato. Mas, galera, ó. É isso aqui que ele faz, cara. É uma pena o feno. A gente não vê ele andando aqui e se desmantelando todo. Tipo, é meio palha ver isso aqui. Literalmente é tipo palha, tá ligado? Sei que vocês me entendem. Mas é muito legal, cara. Olha que bagulho da hora, cara. Tipo, o bagulho vai triturando. Olha que textura bonita, cara. Olha, é muito bonito isso aqui, velho. Deixa eu descarregar mais um. Acho que... Deixa eu ver quanto que já tem aqui. Opa, já tá cheio. Vai encher, ó. Eu descarrega lá no outro. Daqui a pouco eu te passo a grana aí, Tips. Beleza? Tranquilo. Tranquilo no mamilo, né, velho? Ó, ali no meu biogás, galera, eu também consigo vender palha naquela pindoca ali. Na real, eu vendi um pouco de palha ali, mas eu não vi o dinheiro entrando não, velho. Então, eu tô meio desconfiado que os caras ali andaram me passando a perna daquele biogás, velho. Tô meio desconfiado ali. Não sei se eu vou voltar a vender lá, não, cara. Aí, já encheu aqui também? Sobrou? Deixa eu desengatar o bichinho aqui, ó. Deixa eu pegar o fendizinho aqui que eu vou lá limpar o coxo agora, cara. O coxo dos cavalos aqui tá limpo ainda. O Ryan já colocou água pra eles também. É, acho que o cavalo tá bem de boa. Deixa eu até ver, dar uma olhada aqui, cara. Que agora a gente mudou, mano. Ó, os cavalos, galera. Já tem um cavalo valendo 6 mil, cara. A gente paga 1.500, ele já tá valendo bastante. Falta só dar uma limpada no bichão, dar uma lustrada ali no William, cara. Ele vai ficar limpo, né, mano? O que mexe aqui também e o Bobby também, cara. Deixa eu dar uma limpada nos bichos. Apesar de eu não gostar muito de mexer com o cavalo, né? O Ryanzão curte aqui, ele anda nos bichão. Deixa eu ver como é que limpa ele, cara. Aí, o Kismatch aqui. A gente dá uma limpada no bichão. Será que ele já tá limpo? Deus amado. E aí, galera? Será que tem que ficar apertando aqui pra limpar o bichão, velho? Deixa eu fazer um carinho nele, cara. Oi. Cara, eu vou tentar dar uma arrumada, galera, tipo, isso aí. Tá meio pesado mesmo. Ai, eu acho que agora limpou, velho. O trator lagou, vem de lado, o trator atravessou no meio do posto. Cara, galera, eu tô só dando aquela limpada nos cavalos aqui. Eu comprei tudo o cavalo preto, porque o Ryan gosta de calvar o gano negão aqui, velho. Brincadeira, foi só zoeira aí contra o Ryan aí. O cara vai tá da hora, velho. Legal. Pra galera que curte mexer com o cavalo, sempre pede aí pra gente, mano. Agora sim, hein, rapaziada. Só dando aquele trato no bichão. Olha, o bicho chega a dar uma sorrida ali pra gente, velho. O Williamzão que tava bem sujo, cara. Agora ele vai ficar limpo. Talvez até dar uma valorizada nele, velho. O pano tem que montar no bicho, dar aquele rolê todo, velho. Será que ele já tá descansado, cara? Eu não sei se tem. Eu não sei... Ah, isso aqui acho que é a habilidade em cavalgar dele, velho. Aparentemente ele já tá descansado. Eu acho que não precisa ficar três horas limpando igual eu tava limpando, não, cara. Acho que é besteira, hein. Qual que falta? Falta esse aqui, né? Ah, tá tudo limpo. Beleza, então deixamos o cavalinho limpo, rapaziada. Bora voltar aqui pro trator, né? Pro nosso cavalo móvel, né? Cavalo mecânico. Mentira, não é cavalo mecânico, não. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer aí, cara. E eu vou ali, galera, pegar a pá. Aquela pá de limpeza, cara. Pra gente poder limpar a área dos porcos. A área dos porcos tá bem suja, mano. Já faz um tempo já que eu não limpo lá, cara. Fala a verdade, eu acelerei bastante o tempo lá e nem limpei aqui lá. Então você já imagina a bagunça que devo atar, cara. Por algum motivo eu não tô conseguindo controlar certas horas, tipo, quando não tem nada engatado, o hidráulico aqui, cara, do trator. Tipo, no mouse. Tá meio estranho. Agora eu consegui, cara. Sei lá, velho. Meio bugado isso aí, mano. Não sei. Talvez seja o forcado bugado. Oi, Tips. Deixa quieto, deixa quieto. Ah, entendi, cara. Depois eu... Não, eu digo depois, se sobrar, tô vendo fertilizando, que eu vou ocupar na minha planta de eredicano. Ah, fechado, velho. Cara, meu T8, o que que esse cara tá fazendo, velho? Nossa, galera, depois eu vou ver o que que o T8 tá aprontando ali. Que esse pai ele bugou por causa do... Do poste lá, né, da... Do poste não, da... Da torre, né, cara? Eita, você tá tossindo aí, Pia? Cirrose, mano? Não. Não. Eu tô roteando. Eu tô ouvindo essa cirrose violenta aí, velho. Tá doido, cara? Eu caneco, mano. Deixa eu dar uma limpada aqui, pesada. Abaixo aqui, ó. Aqui é bem fácil limpar a área dos porcos, mano. Todos os animais são basicamente assim, cara. Aí, primeiro você tem que conseguir pegar um negócio aqui. Igual eu não tô conseguindo fazer. Mentira. Agora veio, cara. Só dá uma limpadinha, ó. Opa! Limpinho. A gente pega e coloca aqui de volta, cara. Só abaixar aqui. Aô, rapaz! Agora tá limpo, mano. Deixa o fendizão aqui, né? O fendizão nosso é basicamente pra fazer isso aqui, pra pulverizar. Inclusive eu vou ter que botar pneu fino nele, porque eu não sei se vocês viram, cara, mas bugou o crescimento das plantas. Então cresceu parte primeiro e parte vai crescer depois, né? Mas dessa vez eu desativei o crescimento das plantas agora. E eu acho que não vai mais bugar, não. Vai ficar só aquele pedacinho lá. Pô, cara, deu uma engasgada aqui. Você tá tirando, velho? Deu uma embolada na língua aqui, velho. Ah, vai te catar, velho. O João Bolão? O que tem o João Bolão, velho? O João Bolão é o meu personagem do Agário, cara. Dá licença, mano. Quando não é de um mãe, velho. E o do Slitério é João Cobrão. É, exatamente, cara. João Minhocão, velho. Vai ver, né, mano? Deixa eu pegar aquela parte ali, galera. Porque aquela parte ali o funcionário não vai conseguir trabalhar, cara. Então eu vou ter que fazer manualmente mesmo. Aqui embaixo eu acho que ele se vira aí, velho, que tá mais plano. E depois, terminando o plantio nesses campos de cevada, eu tenho que começar a plantar a grama lá. O que eu vou usar pra fazer com essa grama, cara? Talvez eu venda a parte da grama aí pro chips, por duzentão a litragemina aí, ou duzentos e cinquenta, né? Que ele falou que ia pagar. Ou a gente pode fazer silagem também. Isso, velho. Eu tô lá em cima, velho. Ué, tipo, você tá ficando doida, velho. Eu acho que eu vou fazer silagem com aquele negócio ali, hein, cara? Só que se você for fazer silagem, galera, eu acho que eu vou ter que vender lá no celeiro, mano. Deu ou pro chips, né, cara? Deu chabu aqui. Quanto você paga na minha silagem? Oitocentão, né, tipo? Você falou que ia pagar, velho. Cara, oitocentão, oitocentão, se tu vender, fazer tudo brimão. Aí você me paga oitocentão e cinquenta. Não, era oitocentão que foi o trado a outra vez, hein. Hum, tipo, você me falou que pagava oitocentão, falou que eu precisava fazer tudo brimbolo. Se eu precisava fazer tudo brimbolo, oitocentão e cinquenta, velho. Não, eu te lembro que tu disse oitocentão, eu falei, não, muito caro. E aí tu falou, não, eu faço tudo. Não. Aí saiu, eu não lembro, não, velho. Ah, oitocentão, senão eu nem preciso... Que isso, velho? Tá, vamos pensar, tipos. Vamos pensar no que eu vou fazer, cara. Que eu vou fazer, galera, a silagem de grama, né? Vou fazer com aquele brimbolo de enrolar tudo. Então, quem sabe, fica até mais fácil de vender lá. Nossa, eu quero reclamar. Olha quantos, tu vai ganhar oitocentos, cara. Tô tingendo, Chips. Vai funcionar, galera. Eu vou ver como é que eu vou fazer a parte da venda daquela silagem, né? Porque ela não vai ser nada fácil, né, cara? Apesar de que agora, como eu tenho tudo aqui na minha fazenda, vai ficar bem fácil de eu somente chegar lá no BGA do Chips, descarregar e vender, né, mano? Eu carrego um caminhão, compro uma carreta, né? Carrego e descarrego lá, velho. Ou sei lá o que eu vou fazer, né, cara? Como eu quero fazer o... O brimbolo, o silo, cara. O silo que eu quero fazer, galera, é exatamente esse aqui, ó. Esse fardo cilíndrico de silagem. É muito legal isso aqui, cara. É isso aqui que eu quero fazer. Só que só dá pra fazer de grama essa parada aqui. Não sei se eu... Ô, Chips! Tá cortando no meio da minha roça aí que eu tô vendo. Eu tô na estrada. Não. Ó, galera, tá vendo, né? O Chips passando no meio da minha roça na lata ali. Não, tô na estrada. Não, não. Eu não passo no meio da tua roça, Chips. Eu não vi que ele tava ali. É, trouxa. Eu não passo no meio da tua roça, galera, mano. O que vocês acham disso aí? Vamos ter que punir o Chips? Vai ficar ileso. Ó. Não, não, não. Não ganha com essa punição. O par de dinheiro tá histórico. Te lasque, velho. Fez errado aí. Aqui é igual na vida real, velho. A polícia aqui, ó. Toma, mano. Já chega chegante aí. Mas é o seguinte, galera. A punição do Chips que a gente fez aquela vez, a gente chegou no acordo de colocar 75 mil. Então eu reembolsei ele. É, 25 mil, cara. Não, mas falta te reembolsar. Só a bunda. Já te reembolsei ele ali, velho. O cara querendo passar a perna aqui, mano. Tá louco, velho. Rapaz, se o Sérgio Moro passar aqui, o Chips é o primeiro aí preso, velho. Logo aviso, cara. Não, tem nada. Tô vendo, cara. Meio caneca, plantiozinho de cana. Vai demorar um pouquinho, Chips. Vai falar pra você. Tamina 12 por hora aqui, velho. Você tá me zoando. Você vai plantar cana no teu campo inteiro, velho. E campo inteiro? Não, eu quero ver... Nossa, velho, galera. Deixa eu ver a armada que o Chips fez aqui, cara. Tá, esse aqui é meu campo bonito, né? Nossa, velho. Ô, galera. Olha o Chips, cara. Ele nem fez questão de passar uma estradinha separando o campo. Meu amigo, velho. Passar a estrada é pra louco. Ah, olha só, cara. Olha que negócio feio que o cara me faz, velho. Tá difícil plantar, hein, Chips? Eu tô vendo isso aí, hein, cara? É, eu me esqueci de abrir a plantadeira. Ah, tô vendo mesmo, velho. Ainda sorte que tu quer plantar dentro de plantio direto. Você já tem o campo todo preparado, velho. Senão eu ia falar pra você, hein? Aqui, galera. Foi a armada que eu fiz pro Chips. Não vim mais, cara. Deixa eu tentar dar uma resetada na estrutura disso aqui, mano. Porque, ó, sinceramente, velho. Meu car... Ai, caceta, velho. Paisagismo, às vezes, é meio complicado, cara. Pelo menos descer essa área. É estranho, cara. Tipo, do nada ela planta em linhazinha, sabe? Aquelas sulcam e do nada ela joga a cana. É como se fosse a granela, assim, a lança. O seu? Não, de todos. Não, cara. Nossa, real, velho. Ah, cara. Eu não sei por que essa textura. Eu acho que depende muito do sentido que você tá plantando. O meu ainda não ficou com essa aí, cara. Mas teve outros mapas que eu trabalhei e fiquei desse jeito, cara. Ou do relevo, né? Verdade, cara. Aí vai apanhar. Vai apanhar. Tô ouvindo, vai apanhar no doze, cara. Esse aí já era. Vai tomar um cacete gostoso aí que eu tô sentindo, velho. Nossa, galera. A brincadeira que eu fiz com o tipo saiu o cara, hein, mano? Meu amigo, cara. Nossa, depois eu termino de tirar isso aqui, galera. Mas eu vou fazer o seguinte, cara. Rapaziada, eu vou subir um muro aqui, cara. Na moral, pra dividir a minha fazenda do tipo pra ver se esse viado vai ficar passando, cruzando a minha fazenda mesmo, cara. Que, olha, eu vou lhe dizer, viu? O cara é ligeiro, hein? Cês viram agora a pouco ele aqui cruzando a minha roça aqui do nada, velho? Safado, hein, mano? Falar pra vocês. Ó, aquele campo lá, galera, da cana, também tá precisando de calcário. Só que como é que eu vou fazer, velho? Eu vou plantar a cana. Aí depois eu calcareio por cima lá, dá certo aqui no farming do mesmo jeito também. Então eu vou fazer isso aí. Pegar a calcariadeira do Brian emprestada, porque eu vendi a minha pra parar de lagar o servidor aí, que a galera tá reclamando que tava muito pesada a minha sede. E é isso, velho. Só alegria no plantio, pau na máquina. O fendizão, galera, não sei quando é que eu vou comprar ele, porque agora como eu dei uma pausazinha aqui, é mais fácil eu trocar o meu jundiro no case option, né? Como eu vou mexer com cana, faz mais sentido, né? Eu não preciso de um maquinário gigantesco, né, cara? A minha área de agricultura até que ficou pequena aqui, meu T8ão dá conta do tubasquete aqui, tranquilo, velho. Inclusive ele já terminou de plantar esse campo, mentira, faltou um triangulozinho ali. E eu já vou lá levar ele pra plantar a grama, cara. A grama, galera, eu não sei se vocês repararam ali em cima, mas ela ficou com uma textura muito bonita, cara. Ficou muito bonita a textura mesmo. Tanto é que ali pra cima do lado dos bunkers silo lá, ele tá com mato, né? Tá com mato. Eu não vou passar o paisagismo. O que eu vou passar fazendo, velho? Eu vou passar a grade criando uma área de campo nova e eu vou passar plantando um grama lá. Porque a grama, além de ficar bonita, cara, dá pra eu usar ela pra fazer diversas coisas. Você pode fazer silagem, pode usar pra tratar dos animais, cara. Dá pra vender pro tips também. Então é bem legal isso aí, cara. Dá pra fazer bastante coisa com ela. Lembrando, a grama, segundo a piazada aqui, velho, você tem que fertilizar ela também. Tem que fertilizar, calcariar, arar o campo, fazer um negócio tudo bonitinho, cara. Então, eu vou deixar aquela grama ali, galera, da frente, mano. No jeito. Vou fertilizar ela, vou calcariar, fazer tudo certo, né? Na verdade, você vai precisar fertilizar ela. Porque calcariar, aradura, aquele campo lá já tem. Porque era o campo que eu cultivava soja antes, né? Vamos mudar aqui, ó. Desliga a plantadeira. Eita, peixe. O tips, na moral, cara, vamos fazer um esquemazinho da testilagem aí, paga uns R$825,00, pô. Não, R$825,00. Aí, o tips, cara ruim de negócio, velho, você é louco, velho. A outra já fiz, a outra era pra R$6500,00, já fiz um descontão lá. R$650,00, foi? E eu vendi parte dela, hein. Eu lembro de sair, cara. Deu o que, porquêzinho que tava cheio. Você ficou fora, rapaz. Você ficou fora e eu vendi parte. Não vem, não. Eu te pago... Eu te pago R$700,00 e deixo que eu faço tudo. Não. Tô fora. Tô suave. R$800,00 e daí tu faz tudo. Pô, tchau. Beleza, pode ser, cara. Aí eu vou ver. Na hora que eu fizer a silagem, eu penso aí se... Se a gente vai fazer esse esquema aí mesmo, cara. Pô, agora, galera, se eu fizer um milhão de silagens, o tips tem que me passar R$800,00, hein. Me segura, tips, que o negócio aí vai ser bruto, velho. E eu vou ganhar R$200,00? Eu vou ganhar R$100,00. Você vai ganhar R$100,00 aí. Bom, mas já não fez pindoca nenhuma, tá ganhando R$100,00 limpo? Não tá valendo, não? Mas é bom. Eu não fiz nada, eu te aluguei e eu vou deixar. Basicamente isso aí, cara. Se eu passar pra só, eu vou ganhar o valor dele. É, isso é verdade, cara. Bora. Pode retrasar o que tu já fez. Sim, sim. Deixei o trator lá no H, cara. Deixa eu ver o T9 como é que ele tá. É, nossa, velho. Pera aí, deixa eu pegar o T9, rapaziada. Olha o funcionário. Vocês viram que doido, cara? Eu tenho que levar ele lá no fundo. Lá no fundo, vocês viram que ele tava deixando uma falhazinha? Eu vou arrumar aquela falha lá, cara. Senão o negócio aí fica feio. É, galera. É o seguinte. Eu vou finalizando esse episódio por aqui. Espero que todos tenham curtido bastante, cara. Mais tarde tem vídeo novo dos colonos aí também. Vou mandar um salve aí pro tips. Oi, tips. Tudo bem? Salve. Galera, não esqueça de deixar aquele like aí, cara. E se inscrever no canal também. Vou mandar um salve lá pra galera da Steamcraft, ó. Que ele salve pro Juan. Salve pro Igão, velho. Salve Jean. O Edu Gamer. O Noizetop. O Lucão. O Thiago. O Bruno, cara. O Michel. O Paulo.